Primeira Vista Eu já podia te dizer Que todos os meus sonhos eram com você A sensação de ter te visto em algum lugar Garotas dos meus sonhos pude te encontrar E poder te dizer O quanto eu te esperei Um jeito negro que é difícil de se ver Vezes marrentas e demora a te ligar E o ciúme às vezes toma eu e você Nada demais nós se entendemos de um olhar Mas eu amo você Só pra ressaltar Minha princesa, minha vida Meu amor, meu querer Dentre todas mais lindas Sou suspeita a dizer Você mudou minha vida E hoje eu tomecer Desse amor tão lindo que hoje eu vivo A Deus glorifico por ter você Minha princesa, minha vida Meu amor, meu querer Dentre todas mais lindas Sou suspeita a dizer Você mudou minha vida E hoje eu tomecer Desse amor tão lindo que hoje eu vivo A Deus glorifico por ter você Estúdio THG A Deus glorifico por ter você A Deus glorifico por ter você A Deus glorifico por ter você Uma mudança a teia O que é isso?